Isabelle Saleme fez uma reportagem para mostrar para a gente também um pouquinho dessa situação que está deixando o cidadão aí que vai no supermercado de cabelo arrepiado. Pode roubar. O pãozinho do café da manhã é sagrado para o seu Walter. Se o preço subir... Vamos continuar comendo, né? Se subir, a gente precisa comer o pão. Para muita gente, não dá mesmo para substituir essa dupla aí. A gente não pode ficar sem o pão, né? Cada dia o comida do brasileiro, o pão e o café. Nesta padaria, o quilo do pão francês custa 10 reais e 75 centavos. Do início do ano para cá, houve um aumento de 14% no preço de um dos itens mais importantes na fabricação do pãozinho, a farinha de trigo. Por enquanto, nada de repassar o aumento. Por enquanto, não. Passados os 14%, vai ter que aumentar. Aí não aguenta, não. Aí vai ter que ir para repassar. E o consumidor, ele chia quando aumenta? Ah, é o primeiro que vem. Não tem como, né? Mas, segundo o Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Paraná, os preços ao consumidor devem subir 10%. Tudo por causa da alta do dólar e da baixa produção nacional de trigo. Não é só o pãozinho que fica mais caro, não. A farinha de trigo é item importante também na receita dos bolos. Essa fábrica aqui, por exemplo, gasta em média 40 quilos da farinha para produzir mais de 100 tortas por dia. No início do ano, o fornecedor subiu em 10% o preço da farinha. Mas, por enquanto, o cliente ainda não sentiu esse aumento. Todo aumento, ele causa um prejuízo para a empresa. Mas a farinha, no nosso caso, ela é das matérias-primas a mais barata. Porque nós trabalhamos com leite condensado, creme de leite, chocolate, chocolate em pó. Então, dessa forma, se, por exemplo, fosse um creme de leite, um leite condensado, com certeza a gente teria que repassar para os nossos clientes. Mas, se for a farinha, nós não vamos repassar por enquanto. Pois é, mas na padaria o preço do pãozinho nosso de cada dia já está custando o olho da cara.